Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês na sessão Passando a Limpo. Eu estive presente na Sine 2016 e dei uma passadinha lá no stand da JTEC e tive o grande prazer de entrevistar o gerente de vendas Fabrício e fiz a seguinte pergunta para ele. Fabrício, quando é que vocês vão também pensar nos pequenos formatos? Porque hoje nós sabemos que as tintas da JTEC é focado nos grandes formatos. Mas sabemos também que tem algumas empresas de pequeno porte que fornecem as suas tintas para os pequenos formatos para quem utiliza com a impressora A4 e a impressora A3. Quando é que vocês podem pensar em fornecer o perfil de cores para os pequenos formatos? E aí, quer saber o que ele falou? Mas primeiro, solta a vinheta aí! Muito bem pessoal, estou aqui no stand da JTEC na Sine Serigrafia com o Fabrício, gerente, certo? E eu tenho uma pergunta bem interessante que vocês têm me questionado bastante, tanto no Facebook como no canal no YouTube, até meus alunos da comunidade web, que é o seguinte. A JTEC é distribuidor das tintas sublimáticas aqui no Brasil. E o que acontece? Você compra a tinta JTEC lá na Arte Hot e questiona aqui o professor por que não tem o perfil de cores. Então eu vou fazer essa pergunta aqui para o gerente Fabrício da JTEC. Fabrício, o pessoal tem perguntado muito que vocês estão esquecendo os pequenos. O que acontece? Está só focado em grandes formatos? Ou dá para a gente começar a atender agora impressora A4, impressora A3, LM300, L220? O que acontece? O pessoal quer um perfil de cores. Vamos lá, vamos lá. Eles gostam da tinta de vocês, mas é necessário um perfil de cores para os pequenos. Bom, é assim, na verdade, a JTEC vem aí já... Agora estamos falando em 13 para 14 anos trabalhando por sublimação. Uma das líderes aí mundiais aí no segmento de sublimação, certo? E claro, que todos esses anos, querendo ou não, a gente sabe que a própria... O mercado muda, né? É, o mercado, apesar dele mudar, eu posso te dizer assim, que o começo dele foi com uma máquina de pequeno porte. Então, ouvindo aí a tua pergunta e o teu questionamento, eu posso fazer assim um relato da seguinte forma. Funciona assim, por exemplo, a sublimação, ela depende de processos que todo mundo já sabe, certo? Que vai trabalhar, vai imprimir num papel. Primeiro você vai desenvolver o desenho numa tela, que você vai olhar lá, mas nem sempre uma tela lá está calibrada, não está, então... Mas você vai estar fazendo o desenvolvimento do desenho ali, no Photoshop, ou no Dora, ou alguma coisa assim, certo? Depois desse momento ali, a gente vai passar para a impressão, que é o processo aí de impressão no papel. E, posterior a isso, ali, como a imagem não vai estar pronta ali ainda, porque a tinta não vai ter ali reagido ao calor e que é onde vai sair as coisas. Então, não estou falando nada diferente. Mas, o importante é que, feito o processo depois de fazer a transferência a calor numa prensa térmica, no caso, 25 segundos a 200 graus, que é um padrão aí, claro, vai ter que ser sensível, que são um pouco mais sensíveis e tem que ser um pouco menos. Mas, feito tudo isso, é que vai ter a cor final do produto. Então, o que é o ideal da sublimação? É você ter, na sua tela, vamos dizer assim, ter o produto final muito similar àquilo. Exatamente. E isso a gente está falando de uma gama bem ampla aí, que interfere desde a calibração do teu monitor, até o papel que você vai utilizar, a tinta, a qualidade que você vai utilizar, o tempo de prensa que você vai utilizar e também a pressão que está sendo feita nessa prensa. Então, eu não estou falando de um processo aqui, ou seja, a tinta, ou seja, o papel, ou seja, a prensa, ou seja, a máquina, o que for. É um conjunto, a sublimação é um conjunto, certo? E, também, um outro fator que eu gosto de salientar é a questão de ambiente. Ambiente, umidade e temperatura. Ah, mas a minha, às vezes, está aí tupindo demais. Ah, mas eu usei uma tinta boa e a mesma cinta é tupindo. Mas, pô, às vezes, a gente está lá no Rio de Janeiro, com calor, umidade, lá embaixo, 15% de umidade, principalmente, vão ter cores que vão ficar secando na cabeça, porque a umidade não deixa trabalhar de forma correta. Dito isso, vamos ao passo aonde a tinta pode auxiliar, o papel também. Certo. Que aí é na questão da perfilação. Hoje, eu sempre comentei que a questão de perfis, ela sempre foi muito trabalhada com base em programas, no caso, que chamam de gerenciamento de cores. O que daí está falando? O software rico, né? E aí, a gente sempre fala de wassat, fala de inédito, de caldeira. Bom, isso está grandes formatos. Em geral. Está grandes formatos. Para pequeno formato, aonde o produto, vamos dizer, que a gente está falando de uma A3 ou de uma A4, é claro, ele não vem com esses sistemas, são os sistemas mais caros. Mas, percebendo a necessidade do mercado, que é onde o pessoal está buscando mais, sabe? Eu tenho percebido nos últimos meses que o pessoal está buscando, poxa, Fabrício, eu estou com a tua tinta, estou com tudo, mas estou com uma dificuldade de chegar em tudo. Às vezes sai mais, às vezes sai menos, mas não sai aquilo que eu estou precisando. É graças ao nosso canal que a gente está passando essa informação. E aí o público que está conhecendo está cobrando os empresários. Não, fico feliz, porque sem a cobrança não tem resposta, não tem nada. Então, mas visando isso, o que eu gostaria de me comprometer é o seguinte, em parceria com vocês, certo? De eu estar lá disponibilizando um técnico para estar perfilando o quê? Com a nossa tinta, a JTEC, e com alguns papéis, que hoje a gente sabe que tem gente que usa um papel comum, tem gente que usa um papel tratado, tem tratado A, B, C, tem papel comum de gramatura A, B, C, ou seja, tem uma variação grande. Mas a gente pode tentar ir pelo menos numa margem dos dois, três papéis com a nossa tinta, para o quê? Criar um perfil que você possa estar colocando no seu Photoshop ou no seu CorelDRAW, para ele poder buscar uma similaridade entre tela e produto final, certo? Eu me comprometo, eu, Fabrício, dentro da JTEC, poder estar criando na semana que vem já algumas alternativas de ICC, que é o que a gente chama, né? Isso. Que é o de Color Index, que a gente tem no caso, que é para poder mostrar A, de se botar num Corel, por exemplo. O Corel, eu entender que A, para eu poder chegar num laranja, mais claro, eu vou precisar de X% de magenta, vou precisar de X% de yellow, isso daquilo para poder buscar de uma forma que fiquem mais próximas daquilo que o cliente está buscando. Então, da minha parte, eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer. Certo. É trazer uma informação a mais ou uma ferramenta a mais para auxiliar para esse cliente, porque hoje, sinceramente, se a gente for analisar o mercado de impressoras A3 e A4 no mercado, pelo menos o brasileiro, que é onde eu tenho um conhecimento maior, ele é muito grande. Mas está prostituindo. Mas, Fabrício, é um mercado que está muito prostituído e um canal como a Comunidade Web está fazendo o máximo para trazer informação para essas pessoas. É, eu... Qualidade, né? Assim... Uma delas é o perfil de cores. Com certeza. O perfil é uma grande ferramenta para você chegar naquilo que quer. Mas se você mesmo assim, ah, não adianta chegar lá, eu criei um perfil para aquela tinta específica, para aquele papel. Não vai dizer, ah, mas eu vou testar para ver se dá. Não vai tentar fazer, às vezes, vai sair vermelho, vai sair roxo. Exatamente. Ah, mas não está dando. Mas aí você tem que entender que a questão é perfil com casamento, papel e tinta. Tá? Tá. Não, assim, ó. O preço, voltando para o preço, certo? O preço da tinta não necessariamente vai dizer que você vai trazer economia para você mesmo. O que quer dizer no preço é que alguém que está fazendo uma formulação com muito menos pigmento ali, para poder chegar a um preço que seja atrativo. Mas se você for analisar o custo final do produto, você vai estar gastando mais MS para ter menos. Então o que a gente vende é menos para ter mais. E o que o pessoal não sabe, Fabrício, é que o perfil de cores, não é só o gerenciamento de cores em relação ao monitor para ficar o máximo possível, certinho na sublimação, ele faz a economia também da tinta. É o grande diferencial. Hoje eu não vendo, a JTEC não vende tinta, ela vende cor e solução. O que nós buscamos? Chegar à cor que o cliente precisa para o produto dele. Entendeu? Nós até brincamos com o slogan que nós temos aqui. Você entra com o sonho, nós entramos com as cores. Entendeu? Então essa é a proposta da JTEC para quê? Para poder realizar as vontades de cada cliente. Chegar nas cores que ele quer com eficiência, dando durabilidade para o seu equipamento, certo? E no menor custo final do produto. Que é isso que vale. Obrigado por ter respondido aqui para a comunidade web. E vou cobrar ele, eu estou com o cartão e vou cobrar esse perfil de cores para vocês. E quem sabe pode ficar até disponível para os seus parceiros, né? Não, eu sinceramente. Tem a de hot, a gente vai estar disponível para todos, né? Perfeito. Precisando, eu até devido a essa necessidade, a demanda do mercado, para mim seria até interessante eu colocar no próprio site. Exatamente. Faz lá o download, chega lá, busca lá no www.j-tec3.com.br, entra lá, busca lá, faz o download e já tem. Se tiver alguma dificuldade, tem o nosso suporte técnico lá, é só entrar em contato. Ligou, solicita, nós viemos por e-mail, sem problema nenhum. Tem a página também, no Facebook, é só chegar lá da JTEC, solicitar. Eu mesmo respondo, então... A ideia é passar o máximo de informação para o cliente, para que ele possa estar chegando no produto final dele com qualidade. Para profissionalizar, né? Exato. Essa é importante. Quem faz bem feito, faz uma vez. Quem faz mal, tem que fazer mais de uma vez. Poxa, cara, obrigado aí, pela oportunidade. Tá bom? E aí a gente vai manter esse compromisso aí com a equipe. Não, tranquilo. Estou precisando, pode contar conosco aí, faz questão. Obrigado aí, cara. Tá bom?